Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Sai uma notícia que eu não poderia deixar de falar Que não pode passar em branco e que me faz ficar muito depressivo, cara É... Eu preciso, eu tenho necessidade, eu tenho muita necessidade De ir a Comic Comic Experience Que vai acontecer entre os dias 3 e 6 de dezembro Agora mais que nunca A Jessica Jones, cara A atriz que faz a Jessica Jones no seriado da Netflix Ela vai estar presente compondo um time de estrelas que estarão lá, cara Como é que eu posso ficar de fora de uma coisa dessa? Me explica Como é que você pode ficar de fora de uma coisa dessa? Como é que nós poderemos ficar de fora de uma coisa dessa? A gente precisa estar lá, cara A gente precisa estar lá E ela, a atriz, mandou um recado direto de Paris Onde ela está fazendo um evento para lançar o seriado E mandou um recadinho para os brasileiros Que estarão lá na Comic Comic Experience Dizendo que vem E você vai ver esse recado Enquanto eu morro de inveja Daquelas pessoas que vão E também faço de tudo Inclusive vou vender meu rim Um pulmão E metade do meu fígado Para ver se eu consigo ir também Oi, Brasil Eu sou Kristen Ritter E eu play Jessica Jones E eu estou agora em Paris Para a Paris Comic Con E guess onde eu vou chegar next? Oh, e eu posso ou não trazer David Tennant 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 E eu posso ou não trazer David Tennant